Música Há mais de 15 anos que o ginecologista congolês trata mulheres vítimas de violência na República Democrática do Congo. Denimo Kuege é especialista em cirurgia reconstrutiva. O Parlamento Europeu atribuiu-lhe o Prémio Sakharov 2014, galardão que premeia a liberdade de pensamento e a defesa dos direitos humanos. Em visita ao Hospital St. Peter, em Bruxelas, o médico falou à Euronews. O Prémio Sakharov está longe de ser a primeira distinção que recebe. Outros o precederam. Mas para que servem estes galardões, estas medalhas, quando somos confrontados, quotidianamente, com o pior que o homem pode fazer? Nós precisamos da solidariedade dos Estados Europeus para combater o mal que assola o Congo. A violação com violência extrema contra mulheres em conflitos tende a generalizar-se. Penso que é extremamente perigoso usar essa arma, pois ela destrói a nossa humanidade. Mais de 40 mil mulheres e meninas foram tratadas no seu hospital desde que abriu há 15 anos. São mulheres que foram violadas muitas vezes em público, em frente dos maridos e dos filhos. Estas violações são torturas coletivas no que se refere ao sistema reprodutivo. As mulheres procuram porque têm ferimentos graves no aparelho genital. Esses atos são muitas vezes cometidos com um sadismo surreal, com estacas, garrafas partidas, canos de armas. Quem comete estas atrocidades e porquê? Infelizmente, na parte oriental do Congo, temos muitos grupos armados provenientes do Burundi, do Ruanda e do Uganda. Esses grupos estão a juntar-se os jovens, que chamamos de Maimai, que são grupos armados locais, mas todos sofrem uma lavagem cerebral para destruir e, de facto, destroem as comunidades. Expulsam as pessoas das suas terras para as ocupar e explorar. Mencionou Kivu, é nesta região oriental da República Democrática do Congo que a violência se tem intensificado há mais de 20 anos. Existem batalhas entre grupos armados pelo controlo dessas terras. Porquê? Há recursos naturais nessas parcelas? Pode dizer-nos que riquezas são essas e qual a relação com o drama das mulheres em Kivu? Na verdade, essa parte do Congo é rica em minerais estratégicos, especialmente Koltan e Kassitrita. E estes minerais têm muita procura, pois são usados em todos os aparelhos eletrónicos. Por isso, esses grupos armados, quando ocupam território, não se tornam só proprietários do solo, como do subsolo, que exploram à vontade. Posso dizer que esta forma de destruir a mulher, atacando o seu sistema reprodutivo de forma dramática e em público, à frente de todos, é uma maneira de aterrorizar as comunidades. E o Estado? O exército ainda está lá? Há uma força das Nações Unidas de mais de 20 mil homens. Isso significa que são todos cúmplices? O que podemos ver é que, 12 anos após a assinatura do Acordo de Paz, o governo nunca controlou realmente estes territórios. Os grupos armados matam, violam e destroem. E é suposto o Exército Nacional proteger a população. Mas as mulheres e as crianças estão ainda à espera. A presença das Nações Unidas. Eu sempre pensei que as Nações Unidas pudessem ajudar a construir a paz, mas vai ser muito, muito difícil colocar um soldado da ONU atrás de cada mulher ou bebê, pois estas violações afetam também os bebês. Mas os autores desses ataques são julgados, processados? Há justiça em Kivu? Infelizmente, tenho de dizer que há impunidade total. Algumas pessoas, na maioria mulheres, pedem a criação de um Tribunal Penal Internacional para o leste do Congo para acabar com a impunidade. Apoia este pedido? Não só apoio como assinei uma petição a favor de um Tribunal Penal Internacional para o Congo. Quando se fala em milhões de mortos, em centenas de milhares de mulheres violadas, não podemos continuar a falar em números como esses, sem sermos capazes de iniciar um processo que permita que a verdade seja conhecida e que seja feita justiça. O mundo hoje pode desenhar uma linha vermelha e dizer as mulheres não podem ser utilizadas como campos de batalha em conflitos armados e, se alguém o fizer, que seja banido da humanidade. Há dois anos foi vítima de uma tentativa de assassinato em sua casa. Depois disso, exilou-se na Bélgica, mas dois meses depois decidiu voltar, mesmo com cinco filhos e continuando a receber ameaças. Não concebe a vida fora de Kivu? As mulheres congolesas estão mobilizadas. Começaram a escrever a todas as autoridades, ao secretário-geral das Nações Unidas, ao presidente da República, pedindo para que eu voltasse e para que garantissem a minha segurança. Elas mesmas iriam garantir a minha segurança. Queriam mesmo que eu voltasse para o Congo. Naquele momento, eu pensei que era uma resposta emocional, mas um mês depois, quando elas viram que não havia reação, começaram a organizar-se e, todos os dias, elas vendiam produtos dos seus campos no hospital para pagar a minha passagem de volta. Isso emocionou-me realmente. Tenho-me conta da sua grande força. Essas mulheres que viviam com menos de um dólar, mas que foram capazes de se juntar para me levar para casa. Quando finalmente pesei as coisas, essas mulheres tiveram peso, pois disse a mim mesmo, em qualquer caso, a minha vida não vale mais do que a vida destes milhares de mulheres, então decidi voltar para casa. Então, por que não passa ao ponto lógico desta questão e não entra para a política? Porque, enquanto não ganhar a batalha política, as vítimas vão continuar a ir para o seu hospital, ou não? Infelizmente, aquilo que vi no bloco operatório, quando vejo as injúrias feitas a bebés, sinto-me efetivamente revoltado e digo a mim mesmo que isso não pode ser possível. É por isso que decidi criticá-la, mas entre criticar e entrar na política, há um caminho a fazer e ainda não estou preparado. Uma última questão, por que é que continuo a sorrir? As mulheres. Não sei quantas vezes entrei em desespero ao tratar uma paciente. Pergunto a mim mesmo, como é que ela pode ultrapassar isto? Mas essas mulheres nunca ultrapassam isso por si mesmas, mas pelos filhos e pelas famílias. Penso que podemos aprender muito com essas mulheres. Eu acho que nós temos muitas leções a aprender a partir de essas mulheres. Denis Moukouéguê, Pris-Sakharov, 2014. Obrigado por ter respondido a nos perguntas. E boa chance. Obrigado. 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 Obrigado.